Salve galera, tudo bem com vocês? Monterplay Games na área. Bom galera, hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, matando e caçando os bosses aqui de V-Risen. Pra quem não sabe o que eu tô falando, se você criar um altar de sangue e acessar ele, vai ter alguns bosses aqui. E eu vou tá caçando um por um e tá mostrando pra vocês como que funciona a mecânica e o que cada um vai te dar. Que é muito interessante também esse quesito das receitas, estruturas e poderes. Bom meus queridos vampiros e vampiras, mas antes disso é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já sabe, desce aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão. Sem mais enrolação, bora caçar. Bom galera, hoje o objetivo é caçar o primeiro boss. Um detalhe que eu vou tá falando pra vocês é a questão do meu equipamento. Eu já tô com uma lança de cobre. Provavelmente vocês vão chegar aqui com uma lança de osso reforçado. Ela é um pouquinho inferior à lança de cobre. Então fica esse critério. Mas não é tão difícil assim também não. Esse primeiro boss aqui é bem fácil. Pra você tá acessando os boss, galerinha, você vai ter que construir um altar de sangue, chegar a interagir com ele e clicar em rastrear sangue. Assim vai ficar essa marca de sangue aqui, ó. E vamos atrás. Agora temos que caçar, galera. Realmente caçar pra ver onde que ele tá. Ó, tá mais ou menos pra lá, ó. Pela esquerda aqui, ó. Pela direita. Pra cá. Pra baixo. Aqui, ó, galera. Tá aqui, ó. Lobo alfa. Esse carinha aqui, que é o boss. Tá vendo que ele é todo diferentão dos outros lobos. Então, vamos matar esse cara. Aqui tá bem fácil matar ele, né? Ó, ele chama, galera. Ele vai chamar mais lobo pra ajudar ele. Então, toma cuidado. Ó, tem uma hora que ele vai cansar. Essa é a hora de você spawnar esse skill nele. Ó, vai chamar mais lobo. Se ele dá um ataquezinho, vai pra trás. Toma cuidado que ele é um pouquinho forte. Nossa, errei feio. Ó. Depois que você conseguir, galera. Dá muito dano nele. Vai aparecer aqui, ó. Segure para extrair sangue. Nossa, mas essa caçada foi tão feia. Demorou nada? Pronto. Assim você caça o seu primeiro boss. Nossa, foi muito rápido, né? Deixa eu pegar os recursos que tá aqui do lado. Ainda dá 200... 200 pele. Assim que você consegue matar ele, galera, vocês vão conseguir pegar esse poder aqui, ó. Esse poder é responsável por você tá virando um lobo. E assim, correr um pouco mais rápido no mapa. E sem contar que alguns mobs, animais, não vai te atacar. Mesmo você passando perto deles, assim, sabe? Tipo lobo, urso. Raramente te ataca. Acontece, mas é raramente. Galera, eu vou caçar ele agora com uma lança mais fraca. Eu tô mostrando pra vocês. Bom, eu tenho essa lança aqui. Eu vou tá equipando ela. Ela é mais fraca, tá vendo? Essa é nível 6, essa é nível 9. Ó, já tá ali. Vamos caçar ele. Aqui, ó, galera. Tá aqui na minha frente, ó. Ó, eu vou tá utilizando a arma inferior, a lança de ossos reforçado. Que provavelmente você vai chegar nesse carinha com essa lança. Então, bora lá. A diferença das duas, galera, é a quantidade de skill. Tá vendo? Essa aqui tem uma skill a mais, ó. Então, e também é questão de dano, né? Toma cuidado na hora que você começar a atacar ele por causa de dia. Você tem que escolher um local que tem como você refugiar do sol. Porque o sol vai te atrapalhar. Vamos começar a brincadeira. Agora vai ficar doidão. Ó, chamou mais lobo. Agora é interessante você atacar os lobos pequenos primeiro pra depois ele. Agora é hora de você atacar a doidada. Agora não. Dá aquela corridinha. Que esse cara ali vai me estrovar, ó. Deixa eu puxar ele um pouco pra cá. Ó, foi. Agora é só sugar o sanguinho. Tomara que esses caras não estrovar. Putz, tem um level 28 aqui. Aí, galera. Quando você terminar de matar um lobo, vai aparecer esse, ó, novo. Apertar a Jota e vai ver o que tem de novo aqui pra você. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro boss. A gente vai tá fazendo todos os boss. Eu vou tá mostrando a mecânica pra vocês. Esse primeiro boss é muito simplesinho. Então, não tem muito o que mostrar, né? Eu só tenho que voltar lá pra minha casa pra tá mostrando pra vocês a recompensa que você vai tá ganhando nele. A única recompensa que você vai tá ganhando do lobo vai ser essa forma de lobo mesmo. Esse vídeo foi matando o lobo alfa. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, meus queridos vampiros e vampiras. Até o próximo vídeo. O nosso próximo vídeo vai ser matando essa arqueira gélida aqui, ó. Tem algumas dicaszinhas interessantes pra você tá matando ela. A Kelly. Bom, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. E até a próxima. Lembrando, galera, que é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já sabe. Desce aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Já vai deixando aquele likezão. Um forte abraço. E até a próxima. Fui. E até a próxima.